A Nativa é tudo e muito mais, nossa mensagem para um dia melhor. Mensagem, mensagem para um dia melhor. Se o que você está percorrendo é o caminho dos seus verdadeiros sonhos, comprometa-se com ele. Não deixe a porta de saída aberta através da desculpa do... Ai, ainda não é bem isso que eu queria. Esta frase guarda dentro dela a semente da derrota. Assuma o seu caminho, mesmo que precise dar passos incertos, assuma o seu caminho. Mesmo que saiba que pode fazer melhor o que está fazendo, assuma o seu caminho. Se você aceitar suas possibilidades no presente, vai melhorar no futuro. Mas se negar suas limitações, jamais se verá livre delas. Enfrente o seu caminho com coragem. Não tenha medo da crítica dos outros. Precisa ter coragem. E sobretudo, não se deixe paralisar por sua própria crítica. Deus estará sempre com você, nas noites insônias e também enxugará com seu amor as lágrimas ocultas. Deus é o Deus dos valentes. Então, muita coragem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.